Você usa aplicativo de banco no seu celular? Então esse vídeo é pra você! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal O Perito. Eu sou Wesley Gimenez, perito forense e também delegada de Junto do Confep. Vamos falar sobre uma nova modalidade, e na verdade nem tão nova assim, uma adaptação de uma modalidade de crime, o sequestro relâmpago. Muita gente hoje faz uso do aplicativo de banco no seu celular. Isso facilitou muito a nossa vida, agilizou processos, você paga boletos, você faz transferências, usa o PIX, tudo no seu celular de forma muito rápida. Realmente uma tecnologia que adiantou o nosso dia a dia. Porém, os criminosos também se adaptaram e estão tirando vantagem da tecnologia para cometer crimes cada vez mais rápidos contra os cidadãos. Uma nova adaptação é o sequestro relâmpago, onde o criminoso te pega, te coloca dentro do carro, começa a circular com você por aí e te obriga a fazer uma transferência via PIX para uma conta aí que a polícia depois nem consegue rastrear. Para falar sobre esse assunto, eu quero te dar algumas dicas para minimizar possíveis perdas e danos que você pode ter caso seja vítima desse sequestro. Situação que acontece muito em cidades grandes, capitais, mas não se engane, crime que pode acontecer com qualquer pessoa e não apenas com pessoas ricas que mostram que tem muitas posses. Está se tornando cada vez mais comum contra qualquer pessoa. Trabalhadores do dia a dia são vítimas desse crime, porque é um crime muito rápido. Claro que nós deveríamos falar sobre a prevenção para que não chegue nessa situação. A prevenção é e sempre será a resposta mais segura e eficiente. Mas aí daria um tema para um vídeo muito longo. Eu quero falar com você que esteja nessa posição tão vulnerável, que entre numa posição tão vulnerável, quanto ser abordado e rendido, colocado dentro de um carro forçado a fazer um PIX. Uma orientação que eu te dou, uma dica que eu te dou, se for necessário, você foi abordado, foi colocado dentro do carro, perdeu. Entendeu o que você perdeu. Ali não tem muito o que você fazer. A primeira coisa é não ficar prolongando demais a ação criminosa. Não ficar negociando demais com os criminosos. Lembre-se, quanto mais tempo você permanece na ação criminosa, mais riscos você está correndo. Então você quer se livrar daquele problema o mais rápido possível. Então não fique negociando muito, não fique conversando, não fique dando explicação, justificando, pedindo, pelo amor de Deus. Faz o que eles falam logo. Faz a transferência do PIX logo para você ser liberado. Qual é a dica aqui? Use o seu aplicativo principal de forma oculta no seu celular. Não deixe na tela ali a vista do criminoso. Oculte esse aplicativo. E crie uma conta num banco digital. Tem vários no mercado hoje. Para que você tenha uma baixa movimentação de dinheiro ali. Porque caso seja necessário e você perdeu, você pode minimizar aí os seus prejuízos. Você mostra lá, tem só R$400 aqui, R$300, R$500 na minha conta. É um valor que você achar que deve ter lá. E aí o criminoso vai ver que realmente você tem aquele valor apenas, e muitas vezes te libera até mais rápido. Já faz a transferência ali e pum, te manda embora. É revoltante? A gente não quer passar por isso? Claro que é revoltante. Mas lembre-se, chega numa escala de crime que você está muito vulnerável, não tem como se defender com segurança. Então às vezes perder R$300, R$400, R$500, R$500 é pagar para ter mais segurança. É pagar para correr menos risco. Por isso, mais uma vez, entenda que a prevenção, os hábitos seguros do dia a dia, as condutas e protocolos de segurança vão minimizar muito o risco de você ser vítima de um sequestro relâmpago. Porém, se acontecer, uma das dicas é essa. Oculte o seu aplicativo principal para você não ter grandes prejuízos e tem uma conta no banco digital onde você movimenta um baixo valor e você perca menos dinheiro numa ação como essa. Eu sei que talvez você queria que eu te desse uma solução mágica, mas a minha maior preocupação aqui nesse vídeo é a sua segurança em primeiro lugar. E aí, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família, inscreva-se no canal e não se esqueça que há ciências, há justiça e há verdade contra o crime.